A Dona Maria do Socorro é proprietária de um bar aqui na cidade de Timóis mesmo? É, no Pedro Patrício, rua 5 E a senhora foi chamada aqui na delegacia de polícia? Não, fui chamada, eu vim saber só mesmo direito como é que é, fui chamada não O que aconteceu lá? Não, porque no sábado o som estava ligado, o carro da polícia passou e pediu para desligar Nós abaixamos e disse que era para desligar Aí eu desliguei totalmente, aí eu vim saber quais são os procedimentos para a gente poder ficar tudo regularizado Continuar lá com o seu bar funcionando? Ah, com certeza Você estava a toda altura mesmo? Era porque o som dele é amplificado O som do seu marido? Não, do meu filho Não tinha muita gente lá bebendo? Não, ele bateu mais é para ele mesmo, ao ver, né? Qual o local que funciona aqui o bar? Na rua 5, do bar de Pedro Patrício O nome do bar? Bar da Socorro O que vende lá? Cerveja gelada? Cerveja Tira gosto de quê? Não, nem tira gosto, não bota, é um bar simples Agora a senhora não recebeu nenhuma intimação não, né? Não, não, não É que gente, ela está querendo fazer a coisa corretamente Ela recebeu uma abordagem, recebeu lá uma determinação que a senhora desligasse o som E a senhora veio agora receber, ouvir o delegado, como é que se resolve, como é que ele quer que a senhora faça, né? Isso, como é que é o funcionamento, para estar dentro da lei, para não ter problema